Então olha só, o que você vai precisar para o nosso treino? Corre e pega aí antes da gente começar. Um cabo de vassoura, até que eu tenho certeza, todo mundo tem em casa, tá? Cabo de vassoura, pega só ele, corre lá, pega agora. Eu separei aqui, eu tenho os pesos, né? Eu tenho barra, halteres, enfim, porque eu comprei um kit pra ter aqui. Você pode ter isso pra treinar na tua casa, porque vai facilitar bastante, né? Ter esses materiais, mas você pode improvisar e ter materiais pra treinar em casa. Ó, aqui eu peguei duas embalagens de álcool, né? O importante é que elas estejam cheias na mesma quantidade. Você pode encher com areia. Depois, quando o álcool for ficando leve, você pode ter vários pesos, né? Você pode daí pegar duas embalagens de sabão líquido. A barra, você pode usar uma barra, sim, só que eu sugiro que você pegue uma barra de metal e não de madeira. Se você colocar muito peso, a madeira quebra. Aí você pode pegar a barra, né? Passar uma fita, tem um vídeo depois lá no meu feed que eu ensino a montar esses materiais pra treinar em casa. Vai enchendo garraças de um litro e meio de água e passa, né, a fita ao redor delas, encaixa elas do ladinho aqui da barra, que aí você fica com uma barra, tipo uma barra de academia, com as anilhas improvisadas. Dá pra fazer muita coisa. É só você querer, tá? Então corre lá, pega isso aí que a gente vai precisar. Aqui o resto, assim, ó. Você só vai precisar disso aqui, deu. Pra gente fazer um treinão de braço. Aquele treino rapidinho e eficiente pra eliminar a gordurinha do seu braço, aquela gordurinha do seu chão que te incomoda, né? E vai ser um treino super dinâmico. Seguinte, a gente vai começar alongando. Ó, você vai pegar o cabo da vassoura bem afastado. E vai levar ele lá pra trás, ó, com o cotovelo estendido. E vai segurar nessa posição. O que você vai sentir? Você vai sentir aqui, ó, o peitoral, tá? O teu peitoral vai alongar muito. Segura lá. Fica aqui junto comigo. A gente vai ficar aqui 20 segundos. Por que a gente tá alongando o peitoral antes de começar o treino? Quem trabalha muito tempo sentada, fica como? Assim. Quem fica muito tempo no celular? Assim. Tudo, hoje, quem tem filho pequeno, fica carregando filho pequeno, acaba ficando assim. Então, hoje em dia, tudo nos puxa pra frente, tudo fecha o nosso ombro. Então, é muito importante que a gente abra o peitoral. Que a gente alongue essa musculatura pra recuperar a nossa postura, tá? Segura. Três, dois e um. Você vai continuar segurando aberto e vai passar ele atrás. Passa da cabeça e volta. Pode ser que você tenha dificuldade pra fazer esse movimento aqui, tá? A gente vai fazer 12 vezes. Quatro. Quanto mais encurtado for teu peitoral, quanto mais hipótica, né, corcundinha for a tua postura, mais dificuldade você vai sentir pra fazer isso aqui. E isso significa que mais você precisa fazer esse tipo de exercício. Vem. Seis. Bora. Sete. Isso aqui é mobilidade. Oito. Mais duas. Nove. Mais uma. E desce. Já vai sentir um cansaço aqui, ó, no ombro, tá? Normal. Eu gosto muito de trabalhar. Eu faço, eu trabalho com as minhas alunas, exercícios de mobilidade pra iniciar o treino de força. Por quê? A gente já consegue, né, ganhar amplitude de movimento e ao mesmo tempo a gente começa aquecendo. Então, os exercícios de mobilidade, eles ajudam a melhorar a tua postura e ganhar amplitude de movimento. Tá? Vem lá. Mais 12. Mais 10, aliás. Um. Dois. Passa atrás da cabeça e volta. Vem. Três. Vai sentir que essa série já tá um pouquinho mais fácil. Cinco. Aqui a gente só tá se preparando pra iniciar o treino. Seis. Sete. Aquecendo, tá? Oito. Bora. Nove. E dez. Solta tudo, né? Solta tudo. Você percebe que, ó, já ganhou movimento. Parece que, né, já gira abraço, já abre tudo. Agora a gente vai começar o nosso treino. Um exercício que eu tenho certeza que em algum momento da tua vida ou você já fez, né? Ou daqui a pouco não fez. Mas ele é maravilhoso. É o apoio, tá? O apoio é um exercício maravilhoso. Ele pode ser usado em casa, pode ser usado na academia. E ele trabalha peitoral, trabalha tríceps, que é o tchauzinho que a gente não quer ficar balançando. Trabalha ombro, tá? E a gente trabalha com o peso do corpo. Então eu vou te ensinar agora a fazer o apoio bem certinho, tá? Você não errar mais. Olha só, você vai ficar com os joelhos no chão, afastados e vai deixar a pontinha do pé deitada aqui no chão, tá? Um erro fatal, assim, ó, que é muito comum no apoio, que eu vejo muita mulher fazendo é isso aqui. É deixar a bunda lá em cima e descer a cara no chão. Isso aqui tá errado. Não é apoio, tá? Isso aqui é uma invenção. Esse apoio eu não quero que você faça. Eu quero que você faça o apoio assim. Então olha só, você vai afastar a mão o que mais que é a linha do ombro e você vai trazer o teu bumbum junto, ó, pra dentro. Você não vai deixar a bunda empinadona lá em cima, tá? Então, ó, encaixa o bumbum e o teu bumbum vai descer junto. É como se você fosse deitar no chão, tá? Então, ó, você vai descer com os dedos aqui apontando pra frente e filma aqui bem o meu cotovelo pra eu mostrar uma diferença aqui bem grande também que tem. Mais de lado. Tem muita gente que faz isso aqui, ó. Cotovelo pra fora, tá? Ó, apontando lá pra fora. Não, não faz isso. Isso aqui vai sobrecarregar o teu ombro. O apoio, mesmo, a flexão de braços, você deixa o cotovelo, ó, ele tá indo lá pra trás. Eu tô vendo meu cotovelo apontar lá pra trás. ele fica fechadinho. Ó, apontando pra trás, tá? E o ombro, o cotovelo sempre tem que ficar abaixo da linha do ombro e não apontando pra fora, tá? Então, bora, vem fazer aqui junto comigo. Afasta as mãos um pouquinho mais que a linha do ombro, deixa o pé no chão, traz o teu bumbum junto e vai descer. O cotovelo fechadinho e sobe. Você vai descer até onde você conseguir, ó. Não precisa bater o nariz no chão, tá? Dois. A gente vai fazer dez vezes, porque esse exercício ele é intenso. Três. Se você conseguir fazer oito, tá ótimo. Quatro. E devagar, controlando a cadência. Cinco. É isso que vai fazer tua musculatura trabalhar. Seis. É controle de cadência, ó, descer devagar. Sete. Mais treze. E a amplitude de movimento. Oito. Aliado à técnica correta, tá? Nove. Mais uma. e desce. Você vai ver que treinando desse jeito que você vai treinar junto comigo hoje, os exercícios, eles vão ficar até mais difíceis. Porque você vai concentrar a força aonde você tem que concentrar. Você não vai roubar, tá? Bora. Agora você pega lá os... Pega lá teu... Vou pegar aqui os pesos improvisados pra gente fazer junto, tá? Esse exercício que a gente fez aqui no chão, o apoio, a gente trabalhou peito, tríceps e ombro. Agora eu vou vir pra cá e a gente vai trabalhar costas e posterior de ombro. Ó, deixa o pé afastadinho, tá? Você vai flexionar um pouquinho o joelho e vai levar a bunda lá pra trás. Não é pra deixar a bunda pra dentro. Empina o bumbum e estufa o peito. Estende o braço lá na linha do peito. Ó, olhando pra baixo, o bumbum sempre empinado. Você vai subir até a linha do teu ombro e desce. Ó, com o braço quase estendido, tá? Você vai deixar uma leve flexão de cotovelo pra não forçar aí os cotovelos. Três. Não pode descer o bumbum. Deixa o bumbum empinado. Quatro. Controla a descida. A força é lá no meio das costas, ó. Cinco. Você vai juntar as escápulas. Seis. E vai descer. Ó, ó o movimento que a minha escápula tá fazendo. Sete. Vem. Desce devagar. Controla. Oito. Eu quero doze. Nove. Vem. Vamos treinar de verdade. Dez. Mais duas. Onze. E doze. Não para. Você vai ficar de pé ainda. Agora a gente vai levar os dois pesos aqui, ó. Você vai deixar o cotovelo um pouquinho à frente da linha do teu corpo. Tá? Não é aqui, ó. Um pouquinho pra fora. Um pouquinho pra frente. Flexiona um pouquinho o joelho. E a gente vai subir com a palma da mão pra frente. Os pesos lá em cima da cabeça, ó. Subir. Desce. Vem. O braço, ele já tá queimando. Treze. Eu não quero que você acelere o movimento. Eu quero que você faça devagar. Quatro. Vem. Cinco, ó. Lá em cima e desce a telinha do ombro. Seis. Sete. Vem junto. Oito. Vem. Nove. Aqui é o ombro. Dez. Mais duas. Onze. E doze. Primeira série. Eu tenho certeza que o teu braço já queimou. Por quê? A gente tá trabalhando com técnica. Quer fazer o exercício certo, né? Cuidando a angulação. Tudo no lugar. Concentrando a força onde você tem que concentrar. A gente tá trabalhando com amplitude. Ó. Se fizer isso aqui, é uma coisa. Se fizer isso aqui, é outra. A gente trabalha mais fibras musculares. Tá? E a gente tá controlando a cadência. Uma coisa é você fazer o exercício assim, ó. Né? Desesperada. Outra coisa é você fazer o exercício controlando a subida e controlando a descida. Isso é cadência e faz toda a diferença. Tá? Principalmente quando você quer definir o teu corpo. Mandar embora a flacidez. Vem de novo. Bora. Ó. Mão um pouquinho mais aberta com a linha do ombro e vai descer junto comigo. Vem. Um. Lembra de deixar o cotovelo apontando pra trás. Dois. E não acelera. Eu quero que você faça aqui junto. Três. Bora, mulher? Quatro. Confia em mim. Você não vai ficar com o braço grande, não. Cinco. Você só vai ficar com o braço magro e definido. Seis. Bora, desceu. Sete. Vem mais três. Oito. Pesando. Pesando, pesando, pesando. Nove. E... Desce. Amanhã você vai ficar com uma dorzinha no braço, tá? Tudo certo. Sinal de que o braço tá trabalhando. A gente vai trabalhar todas as partes do seu braço aqui hoje. Peito, costas, bíceps, tríceps, ombro, tudão. Empinou a bunda. Se você tem dificuldade em empinar a bunda, você faz o seguinte. Você vem aqui na parede, tá? Bota o bumbum ali na parede, inclina o tronco, deixa o bumbum apoiado lá. Não pode jogar a bundinha pra dentro. E sobe. Um. Olha meu cotovelo. Eu não tô com ele nem muito dobrado e nem completamente estendido. É levemente flexionado. Dois. Bora. Três. Controla descida. Junta as escápulas lá atrás. Quatro. E desce. Cinco. Cuida pra não ficar com o cabeção aqui, ó. Seis. Tá? Olhando pra baixo. Sete. Devagar. Quero que você sinta o teu músculo trabalhando. Oito. Quero que você sinta a força lá nas costas. Nove. Vem. Dez. Mais duas. Onze. Desce. Vem. E doze. Não para. Sobe lá. Bora. É sem descanso esses três aqui. Preparou? Cotovelo um pouquinho à frente, sobe. Um. Vem. Você desce só até a linha do ombro. Se quiser deixar uma perna na frente da outra, pode também. Quatro. Devagar. Subiu. Cinco. Esse álcool vai pesar tanto. Seis. Sete. Junto comigo. Oito. Nove. Mais três. Dez. Mais duas. Queimando. Onze. E... Queimou. Você vai sentir tudo aqui, ó. Tá? Ombro. Bíceps. Ombro. Tríceps. Peito. Porque essa sequência aqui a gente fez um exercício para cada. E costas também. Você não precisa ter medo de pegar peso para treinar braço. Cara, é muito normal. Assim, ó. Eu tenho muitas meninas que mulheres, né? Começaram a treinar comigo e diziam assim, ó. Ana, eu não quero ficar grande. Eu não vou pegar peso, né? Nos braços porque eu tenho medo de ficar grande. Olha pra mim. Eu treino fazem doze anos. Tá? Eu treino braço há doze anos. Duas vezes por semana. Eu treino uma vez em casa e uma vez na academia. Você acha que eu tenho braço grande? Eu tô fortona? Eu tô musplosona? Não. Meu câmera tá rindo aqui de mim. Não, não tô fortona. Eu não tô musplosona. Eu treino pesado. Eu tô com o braço o quê? Eu tô com o braço firme. Ó. Meu braço tá firme. Eu posso abanar tranquila, né? Eu tenho força. E é por isso que é importante você treinar braço. Não precisa ter medo. Tá? Então confia no que eu tô te falando. Bora. Vou virar pra cá de novo. Uma vez pra cada lado. Vem. Pra mais uma sequência. Confia que você consegue. Ó, você tem que ver que aqui você tá trabalhando com o peso do teu corpo, tá? Dois. Outra coisa. Cuida pra não ficar com o pescoço enfiado lá pra dentro. Tá? Três. Quatro. Joga esse ombro pra baixo. Cinco. Devagar. Seis. Vem. Eu quero técnica. Concentra no que tu tá fazendo. Sete. nada de desespero no movimento. Oito. Nove. Sente essa dorzinha boa. Essa queimação boa. E dá mais duas, né? Então vem. 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 Vamos doze. Uma. Mais uma. E é fogo, hein? É fogo. Tô erguendo aqui, ó. 60 quilinhos. Prepara. Flexiona o joelho. Você que não sabia quanto eu peso? É isso aí. 60 quilos. É sempre dois pra mais ou dois pra menos. Depende da época do ano. Inclinou. Subiu. Um. Empina essa bunda sem medo. Sem vergonha. Joga essa bunda lá pra trás. Dois. Três. Vem. Quatro. Controla, decide. Vai. Cinco. Bora, mulher. Seis. Nosso sete. Segundo dia da maratona da definição intensa. Oito. Vamos fazer valer essa aula. Nove. Vem doze. Devagar. Dez mais duas. Onze. Mais uma. E doze. Subiu. Vem. Pra queimar mesmo. Um. Devagar. Dois. Lá em cima e desce. Você vai subir e você junta um pouquinho o braço. Três. Junta um pouquinho e desce. Quatro. Queimando. Seis. Vem, ombrinho definido. Sete. Oito. Descida lenta. Nove. Não acelera. Eu sei que você tá louca pra acelerar. Dez. Devagar. Onze. E doze. Toma uma água. E agora me diz. O peso que você tem em casa aí. Que você usava só pra limpar, né? Limpar a estante. Pra sair e deixar a casa cheirosinha. Ele serve também pra você se exercitar. Olha que maravilha. O investimento é super baixo. Você compra uma vez, você limpa a casa, depois você pode encher ele com água, com areia, com o que você quiser. e você monta a tua academia em casa. Claro que esse treino aqui ele também pode ser feito na academia, tá? Então, por exemplo, você vai amanhã pra academia, você pode pegar lá a planilha que eu vou te mandar no final dessa aula. E você pode fazer esse treino na academia. Bora? Bora lá que a gente tem mais uma sequência, hein? Agora, eu quero que você pegue. Eu vou usar a barra, tá? Porque eu tenho a barra aqui com o pezinho. Você pode usar o cabo da vassoura, colocar uma mochila com peso no meio, por exemplo, tá? Você pode engatar aqui uma mochila com quilo de alimento, que a mochila fique pendurada aqui no meio, tá? Bem tranquilo. Desde que fique um peso aqui na barra. Ou você pode colocar os pesos improvisados que eu te ensinei a fazer, que eu te mandei aqui o vídeo ensinando antes da maratona, aqui dos ladinhos. Bem tranquilo. Caso você não tenha isso, você pode usar, então, os pesos que você estava usando. Mas o ideal é que seja um pouquinho mais pesado, porque senão aqui vai ficar leve, tá? Pode usar o peso assim, mas esse aqui vai ficar leve. Então, bora. Mesma coisa, a gente vai ficar com o tronco inclinado, naquela mesma posição do bumbum empinado, tá? Sempre bunda empinada, lembra disso. Pra pegar o peso do chão, agacha, pelo amor de Deus. Não adianta você fazer o exercício certo e pegar o peso do chão errado, porque você vai machucar as costas. Você vai pegar o peso, a barra mais ou menos nessa distância, da linha do ombro, tá? Deixa o pé afastadinho, inclina o tronco, estufa o peito e a gente vai puxar a barra aqui na linha do umbigo, tá? com o cotovelo apontando pra trás. Vai juntar, vai esmagar as costas lá em cima e vai descer, tá? Bora junto comigo, aqui na remada curvada, vem. Um. E desce. Dois. Fechadinho, ó. Esmaga o meio das costas e desce. Três. Vem. Eu quero que você sinta a tua musculatura trabalhando. Quatro. Cinco. Eu quero que você concentre a força lá onde ela tem que ser feita que é nas costas. Seis. Bora. Sete. Oito. Respirando, tá? Nove. Vem. Só doze. Dez. Bora, mais duas. Onze. E doze. Mesma coisa pra largar a barra no chão, você agacha, tá? Pega lá os pezinhos de novo que agora você vai ver o que quer sentir o ombro queimar. Flexiona de novo o joelho. Flexiona um pouquinho o cotovelo. Eu quero que você suba até a linha do ombro. Trazendo o braço um pouquinho à frente. Não é pra ficar assim, que nem um espeto, tá? Não é pra ficar com ele tão dobrado. Levemente flexionado. E, ó, punha o cotovelo e ombro na mesma linha. Sobe lá comigo, ó. Um. Aqui, eu quero que você acelere um pouquinho o movimento. Três. Nesse ritmo aqui. Quatro. Cinco. É pro ombro queimar. Seis. Sobe. Sete. Dá aquele sorrisinho aqui pra mim. Tá leve? Não. Nove. Mas a gente tá feliz treinando. Dez. Né? Onze. Fica aqui comigo. Doze. Não para. Treze. Deixa queimar. Quatorze. Só mais uma. Só mais uma. E quinze. É incrível. Como o ombro queima. Soltou o pezinho, mas você vai pegar de novo. E agora você vai sentar. Vou usar aqui, ó. Deixa eu puxar um pouquinho pra cá. Você pode sentar na pontinha do seu sofá. Numa cadeira. Tá? Pega o pezinho de novo. A gente vai estender o braço lá em cima da cabeça. Vai descer com os braços atrás da cabeça e vai subir, ó. Um. Tá? Você pode deixar os pezinhos encostados. Dois. Três. É importante que você deixe o cotovelo aqui fechadinho. Quatro. Cinco. Se tiver leve, seis. Você pode pegar sete. Ou peso grande. Oito. Como, por exemplo, uma garrafa de cinco litros. Uma bombona d'água. Dez. Aí você vai segurar só ela. Onze. Bora. Doze. Treze mais duas. Vem. Quatorze. E... Quinze. O que você sentiu aqui? A parte de trás do teu braço. Que é o tríceps. Que é o tchauzinho. Que é aquele danado. O marvado. Que a gente quer que fique durinho. Aqui ficou leve pra mim. Tá? Então, ó. Eu vou pegar pra fazer a próxima série. Essa anilha aqui. Que aí eu faço assim. Ó. Pra você ver. Como tudo vira peso. Pra treinar em casa. Tá? Você pode pegar uma garrafa grande. E segurar ela ali. Que ela vai virar um peso também. Pra você treinar em casa. Descansa. Respira. E a gente vai pra mais uma série. Pra mais uma série de braços. Eu quero que você termine esse treino. Sentindo que você tem músculo no braço. Tá? Bora. Pegou lá. Estufou o peito. Puxou no umbigo. Um. Esmaga o meio das costas e desce. Dois. Três. Vem. Quatro. Bora. Cinco. Meio das costas. Aperta. Seis. Sete. Vem comigo. Oito. Controla a descida. Não despenca. Nove. Mais três. Dez. Mais duas. Onze. E doze. Largou. Tem mulher que prefere treinar braço do que treinar perna. Tá? Conheci várias já. Sobe até a linha do ombro e desceu. Dois. Depois que você pega a gosto pela coisa. Três. Você entende, né? Que você vê que aquilo te dá resultado. Cinco. Você não larga nunca mais. Seis. Vamos, mulher. Sete. Sobe. Oito. Vem quinze. Nove. Concentra. Deixa queimar. Dez. Começou a queimar. Onze. Subiu. Doze. Treze. Mais duas. Quatorze. E quinze. Ó, agora você já sabe. Se ficou leve aquele peso que você tava usando antes aqui no tríceps, você aumenta. Não sei se eu não dei um tiro no pé agora. Não sei se não vai ficar pesado, mas tudo bem. Já que eu tô aqui com vocês, né? Ao vivo. Eu vou ter que aguentar. Preparou? Subiu. Um. Cotovelo fechadinho aqui, ó. Do lado da cabeça. Dois. Sobe. Três. E desce. Quatro. Vem. Cinco. Vamos deixar esse tríceps durinho. Seis. Bora. Subiu. Sete. Oito. Sobe junto comigo. Nove. Vem. Dez. É treino rapidinho, gente. Onze. Dá quinze. Dá quinze. Doze queimando. Ui. Treze mais duas. Quatorze. E... Quinze. Eu já tô sentindo o meu braço aqui, ó. Mais durinho. Você vai sentir o teu também assim. Sempre depois que você treina, você vai sentir o músculo que você tá treinando, ele mais firme, mais inchadinho. E é normal isso. Porque a gente tem uma hipertrofia imediata, né? Que a gente chama de hipertrofia sarcoplasmática. Então a gente acaba acumulando um pouquinho mais de líquido dentro da fibra muscular. Logo depois que a gente treina, né? Enquanto a gente treina, depois que a gente treina. Então quando você treina a perna, você vai sentir que a tua coxa tá mais inchada, né? Fica faceira, fica feliz. Aí esse inchaço ele dura ali umas duas horas. Então você aproveita, bota uma mini saia, né? Bota um shortinho. Depois esse inchaço vai embora. Mas se você se manter treinando, você vai ter hipertrofia a longo prazo, né? A hipertrofia que a gente... Que não é aguda, que é a hipertrofia crônica. E aí sim, essa aí permanece com você. Bora! Um. Subi o stand. Esmaga o meio das costas. Vem. Três. Vem. Quatro. Vem. Cinco. Junto comigo aqui. Seis. Vem. Sete. Vamos definir as costinhas. Oito. Nove. Dez. Subiu. Onze. Doze. Vem quinze, vem quinze. Treze. Mais duas. Quatorze. E... Quinze. Nesse treino eu vou te provar que é bom treinar braço. Olha aí, ó. Você tá feliz. Tá se divertindo. Um. Tá deixando o braço durinho. Dois. Três. Vem junto comigo. Quatro. A gente vai fazer vinte agora. Cinco. É aquele desafio. Seis. Última série aqui. Sete. Oito. Pra queimar, valendo. Nove. Vem. Dez. Subiu. Você não descansa embaixo, tá? Ó. Tá quase chegando embaixo, você sobe. Treze. Tá quase chegando embaixo, sobe. Quatorze. Queimando. Quinze. Vem. Dezesseis. Mais um pouquinho. Dezessete. Bora. Dezoito. Dezenove. E... Ai, ai. Senta. Senta lá na pontinha. Pega aqui o peso. Bora. Vou pegar aqui dentro agora. Vai descer e subir. Ó, subiu. Um. Estende. Ó, é como se fosse dar um coice lá pra cima, tá? Três. Esse é o tríceps francês. Quatro. Cinco. Vem. Seis. Você viu que a gente fez um treino bem dinâmico, né? Sete. Quase não fez intervalo. Oito. Nove. Trabalhou todas as partes do nosso braço. Vem. Mais cinco. Um. Ai. Dois. Bora. Três. Mais duas. Quatro. E... Trabalhou todas as partes do nosso braço. De forma rápida. É aquele treino que rende, né? Não precisa ficar lá duas horas fazendo a mesma coisa. Mas não acabou. A gente vai fazer mais um exercício. Agora é pra acabar de vez. Aquela força que ficou aí no teu braço, a gente vai acabar com ela. Se você ainda tiver bastante força, eu quero que você faça o seguinte junto comigo. Isso aqui. Você vai subir e descer. Se não der você fazer desse jeito que eu tô, você vai ficar com o joelho no chão, tá? Vai levar o bumbum pra dentro e vai fazer com o joelho no chão, tá? Ó. Você vai descer e subir, tá? É importante que você alterne o braço, ó. Desci. Vou subir com o esquerdo primeiro. Desci. Vou subir com o direito primeiro. Porque o primeiro braço que sobe, ele vai fazer mais força, tá? A gente vai fazer dez repetições. Bora. Preparou? Eu vou no modo power aqui. Contrai o abdômen e sobe. Um. Vem. Dois. Bora. Três. Força do braço tá quase acabando. Quatro. Vem. Cinco. Seis. Foi. Deixa o braço trabalhar. Sete. Que o abdômen tá trabalhando também. Oito. Mais duas. Nove. Mais uma. E... Se você der um zoom aqui no meu braço, o bichinho tá tremendo. Respira. A gente vai fazer só mais uma série desse aqui. Esse exercício aqui é a prancha dinâmica, tá? É super difícil. Do jeito que eu fiz aqui com a perna estendida. Se você fez com o joelho no chão, é um pouco mais fácil. Já é uma forma de começar, tá? E como a gente tem esse trabalho aqui, ó, de extensão. Desce. Sobe. Sobe. Desce. Desce. Eu tô colocando o meu braço pra trabalhar e o meu abdômen também. Tá? Só mais uma pra gente encerrar o treino. Vem. Junto comigo aqui. Ai, Jesus. Prepara. Vai. Vai dar certo. Vamos junto comigo aqui. Preparou? Subiu. Um. E você tá entendendo, né? As minhas alunas, três, elas têm mais de cem aulas disponíveis na plataforma. Que nem essas aqui. Que eu faço treino inteiro junto. Pra elas fazerem comigo. Sobe. Treino de perna. Treino de braço. Treino de abdômen. Mais duas. Vem. Um. Ai, meu Deus. Não vai subir. E... A selfie de hoje eu quero assim, ó. Mostra lá o bíceps. Faça, né? Um muque. Pra você ver que o negócio deu resultado já hoje. Tá? Faz uma selfie lá. E me marca que eu quero te ver. Chegou de esparar o coração aqui, hein? Tá?